A SMEI Em camadas, 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 em camadas Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like Então, vamos lá Obrigada, 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 obrigada por ter clicado neste vídeo, neste vídeo Obrigada, 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 obrigada Se inscreva no canal. Inscreva-se E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.